Vamos ver como é que fica o tempo, né, pra Translagos e algumas cidades aqui da Costa Leste e São Mato Grosso. Se para esta terça-feira o dia deve apresentar aí, né, uma característica típica do clima aqui no estado, né, características épicas que são características aqui do nosso estado, trazendo calor e umidade. De acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, a semana, né, começou aí indicando o tempo instável, com chuva e intensidade fraca moderada. E agora a gente vai abrir aqui a janela do tempo pra ver como é que tá o dia aqui em Translagos. Olha só, poucas nuvens, né, as nuvens é um pouco aí carregadas, né, mas um dia gostoso, um dia agradável, um dia favorável. Essas imagens aí foram feitas pelo Ivaer, né, Ivaer que trouxe essas imagens, tá trazendo essas imagens pra você que tá acompanhando aí o nosso TVC agora. O sol aparecendo timidamente, né, em alguns determinados momentos, né, mas a gente vê aí muitas nuvens entre as lagoas e a expectativa é que a temperatura deva, né, ficar aí, né, nessa umidade, né, boa, porque não tá nem calor, nem muito frio, mas tá uma temperatura agradável. Agora a gente vai ver como é que fica, né, a previsão pra amanhã pra algumas cidades aqui, né, da nossa região. Vamos ver como é que fica aí, já começando com algumas cidades que a gente tá vendo, começando aqui por Três Lagoas, né, começando por Aparecida do Taboado, a gente vê mínima, Três Lagoas, mínima de 24, a máxima de 33 graus. Na sequência a gente vê aqui o município de Brasilândia, com mínima de 23, máxima de 32, Água Clara com mínima de 22 e máxima de 34 graus, pouquinho de calor aí na cidade de Água Clara. Agora virando a página pra mais algumas cidades aqui da Costa Leste do Mato Grossense, Aparecida do Taboado com mínima de 23, a máxima de 33 graus. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 34 e Inocência com mínima de 20, máxima de 32 graus. Pra você que tá acompanhando aqui o nosso TVC agora. Você gosta dessa temperatura? É bom? É favorável? Né? Eu gosto. Temperatura quando tá assim, pra mim fica mais agradável do que abafado e também quando tá chovendo muito, né? Quando chove é complicado.